Ainda na noite de quinta-feira, a Polícia Militar de Ipiranga do Norte cumpriu um mandado de prisão contra Lemir Machado. Olha que história é essa. O Lemir, em 2012, ele foi acusado de ter violentado sexualmente a sobrinha de apenas 11 anos de idade. Daí, ele fugiu. O mandado foi expedido e a Polícia Militar, a Polícia Civil, começou as diligências. Ele foi preso na tarde dessa quinta em uma fazenda em Ipiranga do Norte. Mas aí, as histórias se encontraram. Lembra daquele caso de um homem que foi preso por tentar estuprar a tia lá em Nova Ibiratã? Que ele foi preso, tentou fugir pelo vaso sanitário, pelo buraco do vaso sanitário da delegacia. Então, esse rapaz é sobrinho do Lemir que está aqui preso. A tia, a mulher que foi vítima de tentativo de estupro, é mulher do Lemir. E parece que aquele rapaz quer acusar o tio de também ter o violentado. A história é uma história grande, uma história que envolve um mistério entre a família. Não se sabe o que é verdade. O que não é, o que se sabe é que a Justiça expediu o mandado de prisão. E a Polícia Militar cumpriu, trouxe o Lemir aqui para a delegacia de Polícia Civil. Por força da Justiça, temos que tuvar o rosto do Lemir. A Polícia Militar recebeu algumas informações, repassei essas informações para o cabo Boaventura, que está respondendo pelo comando lá no município de Piranga do Norte. Ele diligenciou até essa fazenda, onde essa pessoa é gerente. Então, nessa fazenda, ele cumpriu esse mandado de prisão, que estava em aberto por conjunção carnal à menor de idade. Em conversa aqui com o suspeito, ele falou que ele está realmente respondendo por esse crime. Mas ele negou o fato de ter praticado esse crime em 2012. Então, cabe à Polícia Militar fazer o boletim de ocorrência e registrá-lo e entregá-lo aqui à Polícia Judiciária Civil, que com certeza vai dar continuidade ao fato e informar a juíza de Novo Biratã sobre a prisão dele aqui no município de Piranga do Norte. Selemi, o senhor foi preso, está sendo investigado aí por estupro de vulnerável, e a situação se agrava porque parece que a família está envolvida num rolo. O que está acontecendo mesmo, Selemi? Olha, eu não sei direito o que está acontecendo, porque eu liguei para a minha mulher esse dia lá, ela me falou uns negócios lá e daí ela disse assim, se cuide que o meu sobrinho vai levar e ele vai dar a você, né? Aí eu peguei e fiquei lá em gol, né? Porque eu já fugi, não é que eu fugi, eu não fugi, eu fiquei lá na fazenda, trabalhando, estava trabalhando por esse tempo aí, eu fui frequentar o Biratã e tudo, mas isso que ele está fazendo, eu não fiz não. Violar a menina, vem desde 2012 isso aí, que situação foi essa? Por que o senhor está sendo acusado aí? Eu estou sendo acusado de estupro, mas isso eu posso ver os exames que aconteceu, que elas têm lá, que não deu nada, né? Eu não fiz nada. Eu só fugi porque o meu advogado pegou e falou que era para mim isso aí fora, e eu peguei isso aí fora, né? O meu bobeiro que eu fiz foi isso aí.